Fala galera, gente é Blurnar e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos continuando a jornada Elber, episódio 44. Caso você tenha perdido os episódios anteriores, vai estar aparecendo o card canto direito em cima. Já clica, se atualiza. Recomendado pra você entender tudo o que rolou. Mas, aconteceu uma coisa que não tá gravado e eu vou explicar pra vocês agora. Eu gravei esse episódio em live, na sequência do que aconteceu no episódio 43. E acabou a energia no meio do caminho. Acabou tudo, já é. O que que rola? Como eu tava gravando em sequência, o save foi perdido. Então, tudo que eu fiz no episódio 41, 42, 43 foi totalmente desfeito. E eu teria que gravar tudo de novo. Como rolou legal e eu não queria tá regravando tudo aquilo, meio que fiz uma atualização em live. Quem não sabe, eu tô fazendo lives na roxinha ali que tá aparecendo na tela. Quem quiser participar, lá tá convidado e nós tamo junto. E eu tava gravando os episódios em live. E acabou que eu adiantei tudo que eu fiz nesses episódios. Eu tirei uma live e eu fiquei só fazendo a Arch Beacon. Nem organizei o inventário. Eu foquei no Arch Beacon, que era as duas missões que mais ia pesar. Dei uma andada na Dead Zone também. Não sei o que que eu vou poder compartilhar com vocês. Porque eu já não lembro o que que eu tinha quando eu tava gravando. Mudou tudo o meu inventário. Mas, faz uma explicação rápida pra vocês. E meio que agora a gente tá entrando na época do Halloween. Então, vai ter algumas coisas de Halloween. Já vou tá mostrando pra vocês aqui nesse mapa. E eu fiz um upgrade na minha casa. Tá. Não parece que eu fiz nada, mas eu fiz. O que que acontece? Eu coloquei mais três novas caixas. Eu acho que foram três novas caixas acrescentadas. Duas caixas que estavam aqui. Eu coloquei pra cima. Alterei a forma de acessar a minha casa. As duas caixas ali em cima. Coloquei três bandequinhas aqui. Pra mim conseguir liberar um pouco os guarda-roupas. E trouxe as roupas deles pra cá. Praticamente tudo relacionado às armas. Tudo relacionado a qualquer outra coisa que não seja arma. E a nossa sentry tá aqui. Que falta aquelas partes. Esses guarda-roupas. Tirando essa arma. Que eu ainda preciso arrumar um lugar pra ela. Mas, não vem ao caso. Todos eles estão vazios. Eu ainda tô pensando com carinho. O que que eu vou fazer com cada um desses guarda-roupas. Porque eles vão ter que sair daqui. Todas as nossas armas eu deixei nessa parede. E aí, o que que vocês acharam dessa atualização da casa? Coloca nos comentários e dá uma nota de 0 a 10. Sendo que 10 é bom. 0 é muito ruim. Aí fica o critério de vocês. Vou dar uma nota intermediária. Rádio. Eu não sabia disso aqui. Tinham comentado comigo durante a live. Muito obrigado a vocês que estão colando na live. E meio que pedindo pra mim testar coisas. Ou dando dicas. Sem dar spoiler. Fica agradecido de coração. Então. Literalmente, isso aqui é um rádio. Da hora, né? Tem a musiquinha do Unturned. Tem essa musiquinha diferenciada. Tem essa daqui que eu não sei o que que é. E eu não vou tocar porque eu não sei se elas tem copyright ou não. Mas só pra vocês saberem. Restante das nossas coisas. Eu tirei boas horas do meu dia pra deixar isso aqui tudo organizado. Pra galerinha que tem toque, né? Ou pra galera que gosta de ver tudo organizado. Também. Porque é bonito ver tudo organizado. Esse local aqui. Nossa, vou até pegar alguns. Porque eu quero fazer uma coisinha pra compartilhar com vocês. O que que eu tô querendo fazer? Já já vai amanhecer. Mas aqui é uma área muito escura. Água que tá no meu inventário. Basicamente, eu vou vender. Não tá tudo aqui. Eu já pego o restante. Tem essa carne aqui. Deixa eu comer. Tô com uma água ali. Já vou beber também. Água em academia e água. Deixar tudo no máximo do máximo. É. Realmente. Já já vai amanhecer. Não vai dar tempo. Eu queria fazer o Cage Light. Pra gente tá utilizando aqui. Pra fazer o Cage Light. Não é difícil. Só que vai muito Scrap Metal. E literalmente muito Scrap Metal mesmo. Por isso que eu não fiz ainda. Porque eu tava aguardando eles pra fazer algumas coisas especiais. Basicamente. É essa paradinha aqui. Que eu acho que ilumina bem pra caramba. Ela precisa de uma fonte de energia. E a fonte de energia é o nosso Big Ass Generator que tá ali. Dentro do nosso tanque. Vou vender. Vou vender. Joga fora. Vou vender. Vou vender. O restante eu deixo ali. Isso aqui eu vou deixar aqui também. Não faz diferença. É. Isso daqui. Eu deixei uma das armas que eu tava utilizando aqui. A outra arma que eu tava utilizando aqui. Parada de kit médico e tal. Acho que já dá pra tirar. E dentro dele. Vou vender semente. Isso aqui fica lá no coisa. Vou vender. Vou vender tudo. Isso daqui eu vou deixar no meu inventário. Eu tô amando. Nossa. Me queimei. Tô amando utilizar essa arma aqui. Ela é muito boa. Eu acho que eu fiz besteira. Peraí. E eu ganhei uma arma dessas. Putz. Isso daqui eu acho que não foi em vídeo. Isso daqui foi na parada da gravação extra. Quer dizer. Gravação extra. Vírgula né. Será que eu troquei a arma? É verdade. Eu coloquei a minha lá. E eu tô com. Nossa senhora. Essa aqui é a minha arma. Que mira feia. Não era essa daqui não. Ué. Cadê minha arma? Tá. Peraí. Deixa eu reabastecer ela. Vamos colocar. Eu tinha deixado ela. Com o silenciador. Eu achei muito melhor deixar com o silenciador. Ela já tá com essa parada. Putz. Eu vou deixar com esse daqui. E nela eu vou colocar. Putz. Eu tenho dois. Eu vou colocar esse aqui. O Vader Stock nela. De resto. Só esse scope dela que eu não curti muito. Eu tenho um scope aqui que. Por sorte. Eu já deixei o guardado. Meio que pra utilizar ele. Vamos tá usando esse daqui. Eu prefiro muito mais ele. Acho que é melhor. E mais limpo. Pra gente enxergar. Já era. Tá bolada a nossa arma. E recarregar aquelas né. Eu tô com um pouco de munição aqui. Ocupando espaço. Essas munições meio que são extras. Elas ficaram aqui. Eu vou tentar me livrar dela o mais rápido possível. Que dó né. Fala isso. Eu vi que muitos de vocês estavam pedindo pra utilizar armas diferentes. Eu tinha dado a ideia de vocês colarem na roxinha. E colocar o nome da arma lá. Que daí eu pego pra usar. Mas coloca aí o nome das armas que vocês acham que valeria a pena utilizar. Vou meio que tentar utilizar uma por episódio. E pra não ficar tão repetitivo. Só que essa daqui vai ser a minha preferida a partir de agora. Depois eu vejo a que for mais comentada. Eu tento dar uma focada nela tá ligado. Tá. Isso aqui eu posso vender. Não preciso dessa drill. Ela meio que sobrando aqui. Acredito que eu apresentei tudo pra vocês que eu tinha aqui pra mostrar. Então. Ah é a plantação ó. Refis algumas plantações. Ah deixa eu já replantar isso daqui. Caraca que melancia gigantesca. Dá essa. Eita. Craft seed nessa. Deu muita melancia. Craft seed nesses daqui. Vamos plantar eles e já planta a melancia. Acho que agora a gente tá pronto. Vambora desse lugar. Vou lá entregar as duas missões que a gente completou. Vender essas coisas. E ver qual que vai ser a nossa próxima missão. Que isso aqui. Cheguei aqui. Tem um negócio estranho aqui. O que você tá de zoeira. Chave do quarto 1. Já sei qual que vai ser o nosso próximo objetivo. Eu tinha esquecido de falar. Esse pequeno lugar foi outro. Clica no gostei. Que vocês me ajudam pra caramba. Não custa nada. Mas é um apoio. O YouTube vê que vocês estão curtindo. E ajuda a recomendar o vídeo. Tá ligado? E valeu você que sempre deixa o gostei aí. Ajuda a compartilhar. Deixa um comentário e tudo mais. É nóis. Tamo junto. E coloca chaves nos comentários. Que depois eu passo deixando o coraçãozinho. Eu esqueci meu paraquedas. Pera aí. Pra gente não perder tempo. Eu vou ali pegar o paraquedas rapidão. Tá. Voltamos aqui. Já tô com o paraquedas em mãos. Isso aqui pelo menos evita que eu caia. Ai. Quase. Vamos ver se a gente tá com sorte. Não estamos. Ah. Esse aqui dá pra vender. Um. Zero. Vamos para o outro mundo. Espero ter trazido tudo aqui. Ah. Aqui ó. Que eu falei pra vocês sobre o Halloween. Olha como é que esses caras estão. Não são todos. Mas grande maioria tá meio diferenciado aqui. Vamos vender as coisas pro Brasil. Eu acho que eu tenho duas armas pra vender. Cadê? Primeira arma. Segunda arma. As duas eram dali mesmo. Próximos caras. Esse cara aqui. Eu tenho coisa pra vender. Melhor coisa. Foi tipo da dica que vocês deram. Pra liberar espaço do inventário. E já vender as coisas pros caras aqui. Já pra tirar uma graninha extra. Libera espaço ganhando dinheiro. Vai vendo. É muito bom. Deixa eu já vender isso daqui também. Vende isso daqui. Tenho duas mochilas comigo. Tá. Elas estão aqui. E tenho dois silenciadores. Que eu sei que esse tiozinho compra. Trezentão em cada silenciador. Essa aqui que eu não gostei muito. Essa daqui. Fechou? Vamos lá vender as mochilinhas. É com tu mesmo. Tenho pra você. Deixa eu ver. Eu tenho duas mochilas. Esse óculos. Eu não gostei muito. Eu usei ele. Eu vi a dica que deram pra utilizar ele na Dead Zone. E não fui muito feliz não, viu? Muda as cores. As paradas lá me deixam muito confuso. Essa pessoa. Eu não posso falar com ela agora. Desculpa, gente. Eu esqueci. De colocar o diálogo da moça. Mas eu já vou falar com ela no próximo episódio. Prometo pra vocês. Eu vou ter que voltar aqui mesmo. Em relação a troca aqui. Tô de boa. Ah. Eu falei que se eu não achasse. Eu ia comprar a chave. Só que essa chave. Você não compra. Você vende ela. Então quer dizer que tem chance. A gente conseguir achar mais de uma. A minha voz falhando. Minha garganta tá meio ruim. Essa semana. Desculpa se falhar aí do nada. É o grandão. Ele já tá de Jason ali. Pra atacar nós. Esse cara aqui tá de pirata. Sei lá o que. Esse daqui tá com esse capacete muito louco. Ela tá de bruxinha. É uma moça, eu acho. As missões que eu vou estar entregando. Basicamente. A de dois Ard Beacon. E a do Huntsman. Que a gente conseguiu matar 750 zumbis. Só que eu fui tipo 300 zumbis a mais. Me empolguei nesse caso. Vamos entregar dos 300 zumbis antes. Quer dizer, dos mil zumbis. Ele vai dar a Golden. E dois Hunik Fossil. Compra da Golden Mosca. Beleza, cara. E daí eu aceito. Completado com sucesso. Segundo a Summoners Part 2. Que seria os dois Ard Beacon. Ele vai dar pra nós isso daqui. Um Hunik Fossil. Completada com sucesso. Agora ele liberou essa missão. Basicamente é o que a gente fez. Só que três Ard Beacon em Ghost Valley. A nossa premiação vai ser essa Golden aqui. Aceito. Tá, entreguei as coisas ali. Vamos conversar aqui com o Cabeça de Abóbora. Porque eu quero literalmente comprar uma semente de abóbora dele. Será que ele vende a semente? Seria o nome Pumpkin? Pumpkin Seed. Nossa, uma hora pra crescer. Que isso. Vai, vou pegar. Vou pegar duas... Quatro sementes dessa. E eu vou comprar uma dessa. Já explico pra vocês por que eu tô comprando. Seria basicamente esse cara aqui. Vou vender pra ele o kit médico. Tirar mais uma grana. Caramba, eu realmente eu vacilei porque eu não vi quanto de dinheiro que eu vim pra cá. Mas eu já tô com 11k? Ah, velho. Isso aí, eu vacilei. Eu fui pra vender a Drill. E agora que eu vi que a Drill tá com a gente. Eu tenho uma na casa lá. Eu não vou voltar pra vender porque, né? Vou ficar com essa aqui por enquanto. E o bom é que eu já vi essas pedras aqui. Isso aqui vai ser muito bom. É, quanto mais Scrum Metal conseguir, mais coisas a gente consegue construir. Nossa, peraí. De Scrum Metal, eu tenho quatro, oito. Vamos ver quanto é que vai dar quando eu pegar tudo aqui. Tá, peguei o máximo possível ali. Deixa eu só ver. Caraca, velho. 55. A gente tinha 8. Valeu muito a pena. Pô, essas carroças aqui vai me atrapalhar, né? Peraí. Será? Ah, não explodiu? Que isso? Quase explodiu. 50 de vida. É resistente. E ela, eu tirei combustível pra gente não perder. Deixar ali, né? Um veículo. Libera o spawn de outro tipo de veículo. Ah, vai Scrum Metal pra nós. Ó, se eu não estou enganado, o local é esse. Vamos dar uma olhada. Falaram que aqui tem chance de spawnar aquela chave. Uma das. O bom é que já tem bem mais itens do que a outra vez que eu vim aqui, mas... Eu não sei, tipo, se tem um local exato ou se ela spawna aleatório. Meu filtro tá, tipo, baixo. Baixíssimo. Agora, eu não sei se é pra mim entrar aqui ou não. Dá uma olhada ali dentro. Entramos em contagem regressiva em relação ao filtro. Infelizmente, não achei nada. Vou subir correndo. Putz, sete. Aê. Saímos da área da Dead Zone. Eu preciso muito de Mesh. Urgente. Estamos em falta. Eu preciso de Mesh pra fazer mais máscaras. Ou filtros, né? Não é máscara. Tô enganado. Eu me enganando aqui. Vambora, vai. O lado bom é que o Mega Zumbi tá aqui, né? Queria testar essa arma totalmente nele, mas acho que não vai dar, não. Ele é muito rápido. Já era. Acho que ela vai ver ele antes. E agora? Ah, ela matou antes uma ervada. Será? Deixa eu ver. Não deu Mesh. Deu Rádio. Mas não deu Mesh. Nem vou pegar o restante das coisas. Deixa aí. É, pra gente não perder tempo, eu dei uma olhada rapidão em tudo. Infelizmente, nada de bom. Vambora desse lugar aqui. Primeiramente. Deixa eu comer. Minha fome tá baixa. Eu tô gastando essas carnes aqui que ocupam espaço pra caramba. Deixa eu beber essa água aqui. Eu tava com... Tava precisando do Blotor. Já peguei ali. Fazer isso daqui. Agora eu vou fazer o máximo de Cage Light. Não fez? Tá, ok. Fiz aqui o máximo. Depois a gente dá uma olhada de noite. Pra ver como é que realmente ficou isso daqui. Se valeu a pena ou não colocar ele ali em cima. E eu vi um negócio com a abóbora. Que eu achei muito daorinha. Pode ser triste da história. Parece que ela é de algum outro mod. Depois eu vejo se eu consigo descobrir se esse tipo de abóbora vai ter aqui ou não. Nossa, comprei abóbora à toa. Mas eu deixo plantado, né? Pelo menos. Que tristeza, velho. Eu ia fazer decoração de Halloween na minha casa. Fiquei mó feliz. E uma coisa que eu queria tirar dúvida com vocês. Até, tipo, usem os comentários à vontade. Pra me ajudar nessa decisão. Eu já tô querendo fazer o Zord Beacon pra fazer nos próximos episódios. Só que, tipo, um Zord Beacon pode ocupar um episódio inteiro. Que tem a preparação e tudo mais. Mas o que vocês acham que a gente deveria fazer nos próximos episódios? O que vocês querem ver aqui? Coloca aí, dependendo dos comentários. Eu já parto pra fazer aquilo. Caso contrário, primeiro eu foco no bico. Depois eu vejo aquilo lá pra tá fazendo. Mas ajudem a decidir o futuro. Aí e tudo mais que eu vou tá de olho. Galera, deixa eu gostei. Playlist aparecendo na tela junto com o link da roxinha. Se quiser acompanhar as lives, tá todo mundo convidado. E se perdeu algum episódio, se atualize. Aproveita a playlist, já tá tudo certinho. E desculpa se o episódio foi meio rápido ou não. Que eu queria mais atualizar vocês sobre tudo que tinha acontecido aqui. Mas, por enquanto, é só. A gente vai no Nesta e nos falamos nos próximos episódios aí. Então, até o próximo dia. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E... Partiu!